Itapetinga, na Arquidiocese de Vitória da Conquista, Bahia, celebrou o Dia Mundial dos Pobres com ações concretas. Parceria entre a Associação Nossa Senhora das Dores, Paróquia São José de Itapetinga e o Seminário Propedeutico Bom Pastor viabilizou diversos atendimentos. O Dia Mundial dos Pobres é celebrado no 33º domingo do tempo comum desde 2017. Por isso, aqui em Itapetinga, a Associação Nossa Senhora das Dores promoveu um evento direcionado às pessoas mais carentes. Poder, com a parceria entre a Associação Nossa Senhora das Dores, a Paróquia São José de Itapetinga e também o Seminário Propedeutico Bom Pastor, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, do qual eu sou reitor, alegria de poder fazer uma parceria para celebrar esse Dia Importante Mundial dos Pobres. Celebrar o Dia dos Pobres é recordar que Deus se fez pobre, o verbo se fez carne, se fez pobre por nós. Nós da Defensoria nos predispomos a vir prestar orientação, que justamente nossa função é essa. A Defensoria Pública como instituição de Estado, ela existe justamente para prestar assistência jurídica aos necessitados, aqueles que não podem constituir advogado, que estão em situação de insuficiência. Então, quer dizer, esse acesso à justiça, que é um direito fundamental de todo e qualquer indivíduo, independente da classe social a qual ele pertence. Esse local onde acontece o Varal Solidário, onde a associação proporciona às pessoas que não têm condição de comprar suas roupas, elas virem até o local e cada uma escolher a roupa que desejar. Portanto, muitas pessoas vêm até aqui na esperança de também encontrar algo que sirva para vestir, não só ela, mas também toda a família. Distribuição de sopas e também cestas básicas. A Associação Nossa Senhora das Dores, ela nasce do chamado do Santo Padre, o Papa Francisco, para que nós pudéssemos ir ao encontro dos nossos irmãos. Na verdade, nós estamos buscando a fraternidade. Somos todos filhos de um mesmo pai e precisamos dividir tudo o que temos com todos aqueles que precisam buscar a dignidade dos nossos irmãos. Então, há oito anos, a Associação Nossa Senhora das Dores caminha nas periferias. Estamos reforçando um dizer do Papa Francisco sobre celebrar juntamente com os pobres. A igreja deve ser uma igreja em saída, uma igreja em missão. É uma oportunidade muito grande para nós, que é aqui do seminário para o Pedro de Bom Pastor, aqui na cidade da Petinga, de, para nós seminaristas, unir a oração com a ação. Essa ação da Associação junto com o seminário.